E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Gleice, como você já sabe, sou proprietário da Agente Salar Hoje eu tô aqui do lado da minha máquina de corte de pelíquias Uma das que eu tenho, tá bom? Eu uso tanto o Devia como o Rock Space E hoje eu vou ensinar pra vocês como aplicar a película estampada da Devia Pra cobrir o salar todinho, viu? Na lateral e na parte de trás, porque acredito que algum de vocês Coloca só na parte de trás ou foram tentar colocar na lateral E tiveram dificuldade, eu vou dar um macetezinho pra você não passar por essa dificuldade, tá bom? E também vou mostrar pra vocês como é que escolhe a melhor película, tá certo? Inicialmente aqui, eu vou escolher a película da Devia, certo? Vou escolher aqui, aqui é um celular Note 9, tá um pouco arranhado Entendeu? Tá um pouco arranhado Deixa eu botar aqui, Redmi Redmi Note 9, pessoal Vou botar aqui pra pesquisar Pronto, esse daqui é um global Só confirmar aqui Pronto, pessoal Aqui eu vou escolher, vai ser essa opção AL Que é a opção que cobra todo o celular, tá bom? E vou meter aqui pra cortar, né? Colocar aqui a película estampada essa Botar aqui na máquina E vou começar aqui o corte dela Começou aí a cortar Vou preparar aqui o celular Vou pegar aqui minha espátula Gente, pra quem tá perguntando sobre essa máquina E não tem ainda Essa máquina hoje em média tá custando 8 mil reais É uma máquina de recoste de películas E os insumos em média Tipo essa película estampada Ela custa 17 reais Aqui na minha loja eu vendo por 40, tá bom? Aqui na minha loja eu vendo por 40 Limpei aqui, certo, pessoal? Tá fazendo o corte E tipo, pessoal É um ótimo investimento Por quê? Porque chega o cliente na sua loja Ele não vai voltar sem películas É impossível Porque a máquina vai fazer de tudo Certo? Então, resumindo Imagina aí um celular Deixa eu lembrar aqui S21, S22 Pra parte frontal Não tem de vidro Entendeu? Alguns da linha Xiaomi Certo? Que é a linha Mi, Mi 10, Mi 11 Tudo é linha curvada E se você não tiver Tu vai perder o cliente Certo? Tá terminando aqui O corte Eu mostrei só pro pessoal Como é que faz O corte aqui, pessoal Ó A máquina ela corta De acordo com o modelo do celular Tá bom? Tu que não tem muita intimidade com a máquina Pra quem não sabe Essa máquina aqui O importador dela Tá lá em São Paulo Ribeirão Preto Certo? Então quem quiser comprar Fala com ele no Instagram Coloca na Dévia E se você não quer comprar em São Paulo Você pode comprar no seu estado Que com certeza tem um representante Tu fala com o cara da Dévia Lá no Ribeirão Que ele te passa o contato Do representante com o seu estado Todo estado tem um representante da Dévia Só pode uma pessoa vender Entendeu? Aqui no Senhorá Pra quem não sabe quem é É lá na Playcell Na 24 de maio Certo? Tu pode ir lá com o James Que ele vai ter A marca da Dévia Pra te vender Tá bom? E vai ter condições boas Ó gente Cortou aqui a película Certo? Eu já limpei aqui ela Agora eu vou tirar Só pra vocês verem como é que fica Entendeu? Tirei aqui Bonitinho Ó pessoal Você vê que ele vai pegar Toda a lateral Eu vou tirar aqui Algumas partes Que é dos botões Pra ficar logo livre Certo? Ó você tá vendo Que elas vêm Com a lateral presa aqui Feito isso pessoal O que é que eu vou fazer? Ó A parte de baixo também A parte de baixo também Não pode ficar tampando Tá bom pessoal? Aqui é o microfone Aqui é o microfone E os alto-falantes A parte de baixo Pronto Feito isso O que acontece? Chega mais meu câmera Chega mais meu câmera Foca aqui no celular O que é que a gente vai fazer pessoal? A gente vai centralizar aqui Certo? Centralizou aqui na câmera Viu se tá tudo ok Ó Se você centralizar aqui pessoal Nesse modelo aqui de celular Não tem erro Ó Tu vai olhar os furos Se tá tudo ok Aqui em cima Ficou mais dois furinhos Que eu não tinha visto Em cima E aqui em cima Não sei se vocês estão vendo Esses dois furinhos Que eu tô falando Certo? Eles vêm tudo tampado Certo pessoal? Ó A parte de trás Como vocês estão vendo Tudo ok Centralizado com a câmera Botão está ok Tá faltando mais esse botão aqui Botão aqui do power Ó Vocês podem ver Que tá bem simétrico Essas duas partes Na hora que eu for dobrar aqui Com certeza Tu já tentou aplicar Dessa forma Que foi que tu fez Tu meteu só assim Né? E simplesmente Achou que ia colar Gente Não cola Certo? Não cola Não cola De jeito nenhum Só mostrando aqui pra vocês Como é que fica Ela vai ficar levantando Eu também tive Muita dificuldade No começo Muita dificuldade mesmo Certo? Ó Continuando aqui pessoal É O que a gente usa Pra fazer a fixação Melhor dessa película É esse soprador Tá bom? Isso aí tu compra Em loja de adesivos Tu compra também Onde Isso aqui eu comprei Lá no James Na Playcell Junto com a máquina Certo? Pode usar um secador de cabelo Também Se tu não quiser investir muito Esse aqui foi baratinho Foi R$170 Também compra em qualquer lugar Que você procura Certo? Mas é um soprador Com ar quente Esse aqui não é muito potente Poderia ser o mais potente Mas de todo jeito Resolve a situação O que é que nós vamos fazer aqui agora? Não Vamos fixar ele aqui Chega aqui meu câmera Ó Ele tem uma base de apoio Certo? Ele tem uma base de apoio Vamos ligar ele aqui E vamos fazer isso Esquenta 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 Pessoal Eu não sou um adesivador profissional Certo? Ó Mais um Vou tirar logo Essa proteção aqui Pessoal Tá atrapalhando um pouco Ó Tu também Tu pode fazer alguns reparos É Tu pode fazer alguns reparos Com um estilete Certo? Pessoal Não tem nenhum problema Usar um estilete Uma tesoura O importante É o acabamento Ficar legal E tipo É muito importante Você passar esse treinamento Para os colaboradores Também Certo? Porque assim Se não adianta nada A loja depender de você Eles tem que saber Fazer as coisas Ou se a sua loja For muito movimentada Treine só uma pessoa Para isso E mete o cara Para aplicar a película O dia todinho Entendeu? Gente É muito simples Essa aplicação Tá bom? Muito simples mesmo Só mostrar um resultado Já já Para vocês Ainda tem a parte Da câmera Ó Mas você vê Que não está descolando Mais Entendeu? Proteção completa Do celular Um acabamento Aqui E agora Pessoal Ó Tá vendo a aberturazinha Aqui ó Vou meter aqui O aquecedor Morreu Resolveu o problema Vou colocar aqui Na câmera Do mesmo jeito Tira o botão Na digital Do cliente Centraliza Centraliza Olha só Terminando aqui Aqui em cima Do mesmo jeito Ó Gente Para fixar melhor Médio Só para dor Mais uma vez Gente Olha só Que perfeição Essa película Aqui Olha só Isso aqui Olha que maravilha Pode ter certeza Com esse aquecedor Aqui Essa película Do cliente Não vai sair Tá bom? Olha só O acabamento Certo? Olha só O acabamento Você vê que está abrindo Aqui um pouquinho Pessoal Não tem a pressa Quando for aplicar Essa película Não adianta ter pressa O cliente está baixado Não importa Porque se você não fizer Com perfeição O cliente vai voltar Entendeu? E você sabe que o cliente Retornando Não é sinal de corraboa Olha aqui Está vendo Levantando um pouquinho Então a gente vem aqui Gente Eu não sou nenhum especialista Em adesivo não Viu? Sou nenhum especialista Não Isso é uma coisa Que qualquer pessoa Pode aprender Sem nenhum problema Certo? Vou ter que dar um pouquinho As primeiras Que eu apliquei Pessoal Eu tive muita dificuldade Muita dificuldade mesmo Mas agora Esse é o resultado Para vocês verem Gostar Olha só isso Sensacional pessoal A aplicação Da película traseira Tu pode fazer isso Em qualquer modo De celular Tipo assim Quando for usar uma estampada Não bota só na parte de trás Faça isso Eu tenho certeza Que o seu cliente vai gostar Mostre qualquer coisa Faça o seguinte Pega um celular Que você não esteja usando Até de sucata Já deixe Adesivado Para o cliente ver Olha só A gente tem essa opção De película Isso e isso ou aquilo Porque não adianta nada Você oferecer E o cliente não conseguir visualizar Entendeu? Então essa foi a dica de hoje Te ensinando Como adesivar Uma película de estampada Completo No seu celular Espero que tenha gostado Deixe seu like Deixe seu comentário Lembrando que na descrição Do vídeo Está o nosso link Do Telegram Valeu pessoal Até a próxima E aí E aí E aí E aí